Você aí provavelmente conhece a Cicada 3301, o maior mistério da internet. E no vídeo de hoje vocês vão ver e resolver com a gente o primeiro enigma da Cicada 3301. Vamos te mostrar passo a passo como as imagens foram resolvidas, desde desvendar imagens até mesmo de escritografar códigos. Mas antes, vocês já sabem, né galera? Arrasta a tela aí pra baixo e quem ainda não é inscrito, clica no botãozinho vermelho e faça parte aqui do Você Sabia? É, seja um inscrito aqui do nosso canal. E é claro também, deixe o seu like logo no começo. E agora, puxa a vinheta. Bom, vocês devem ter visto que tá saindo muito vídeo aqui no canal. E não é só aqui nesse canal, a gente voltou com tudo com o Você Sabia Plus, que é nosso canal secundário. E isso tudo foi graças também ao Estúdio PC, nossa parceira que nos enviou dois PCs monstros. A gente tava precisando de PC pra editar, não tava conseguindo editar direito, fazer roteiro, a gente tava precisando de uma máquina a mais pros nossos editores. E o Você Sabia, junto com o Estúdio PC, fecharam uma mega parceria e agora a gente tá soltando vários vídeos pra vocês. E também vai ter mais. Vai ter muito mais. Queria então agradecer ao Estúdio PC e também falar pra vocês conhecerem, dar uma atenção. Ó o Canal Plus, tá? Não, pô. Ó o Estúdio PC, né? E também o Canal Plus. Queria então pedir pra vocês darem uma atenção pra Estúdio PC. Se você tá precisando de algum computador, headset, componente, os caras têm um preço bom. E também só produto de qualidade. Lembrando que tá chegando o Natal aí, não sei o que. É, promoção, hein? Então é isso, valeu Estúdio PC, qualquer informação tá na descrição, viu galera? E agora vamos resolver o primeiro enigma da Cicada. O primeiro enigma da Cicada 3301 foi postado dia 5 de janeiro de 2012 no fórum 4chan. Desde então várias pessoas buscam entender o que é Cicada, o que que isso significa. Mas até hoje ninguém sabe exatamente do que se trata. E estamos em 2017, né? Começou em 2012. É, já tem mais de 5 anos. Já rolaram mais de 4 enigmas. Mas depois a gente fala dos outros. Tudo começou com uma simples imagem que tinha um fundo preto e um texto branco. O texto dizia... Olá, estamos à procura de pessoas altamente inteligentes. Para encontrá-las, temos desenvolvido um teste. Há uma mensagem escondida nessa imagem. Encontre-a e ela vai levar você no caminho para encontrar-nos. Aguardamos ansiosos para conhecer os poucos que irão chegar até o fim. Boa sorte 3301. Esse era o texto da primeira imagem que surgiu na internet, né? Com o nome Cicada. Tá, mas vamos analisar. O texto tem uma frase e diz que dentro da imagem... Existe um enigma, uma mensagem secreta. Como que tem uma mensagem escondida dentro da imagem? E como faço para achá-la? Para encontrar essa mensagem escondida, os usuários abriram essa imagem em um editor hexadecimal, que é muito parecido com um bloco de notas. E é aí que a história começa a ficar interessante. Os caras então pegaram essa imagem, jogaram num programa que transforma ela em texto. E no final do arquivo tinha a seguinte mensagem que está aparecendo aí na tela. Logo eles perceberam que ali naquela frase existia alguma coisa criptografada. E para desvendar esse código foi usado a cifra de CISAR, que é um dos sistemas mais antigos de criptografia do mundo. Além de um dos mais antigos, esse método é um dos mais simples e mais usados. Funciona muito simples, é uma troca de ordem de letras, você define como é o seu alfabeto e aí as letras são trocadas, igual você está vendo aí na tela. Usando então a cifra de CISAR, eles conseguiram desvendar o código, que era um link que levava para uma outra imagem. Os caras quebraram a cabeça... Dentro de uma imagem? Aí tem um link. Aí, na vez que... Outra imagem. Essa outra imagem tinha a foto de um pato e uma frase, que dizia, ops, apenas pistas falsas aqui, parece que você não pode imaginar como decifrar essa mensagem. Que cara sacana. Precisava de propósito, né? Botava de propósito. Nossa, eu ia ficar puto. É, porque os caras falaram, deve ser por isso. Não, e muita gente nessa hora desistiu, né? Achou que era zoeira, achou que não tinha nada, achou que era os caras, tipo, zoando com a cara deles, fazendo eles perder tempo. Mas vamos continuar a história que vocês vão ver. Os poucos usuários que continuaram no mistério resolveram abrir a foto, mas em um outro programa. Dessa vez, o Outguess. Um programa de espeganografia, usado para esconder mensagens dentro de imagens. Como é que será que é o programa? Deixa eu ver aqui. Nossa, olha que da hora. Você joga a imagem, né? Aí, deve aparecer o que tá colado, né? É, deve aparecer os arquivos em anexo, né? As várias coisas que estão escondidas dentro dos arquivos. Depois de carregar a imagem no programa, eles encontraram outra mensagem da Cicada, que vinha junto com o código de um livro e o link do Reddit para mais informações. Eles encontraram agora um tutorial. A mensagem dizia assim, Aqui está um código de livro. Para encontrar o livro e mais informações, vá para o link, esse link aí. Vamos clicar nele? Vamos. Nossa, mano. Nesse link do Reddit foram encontradas outras imagens, que também foram abertas no programa Outguess. Bora ver a primeira imagem? Vamos. A primeira imagem que os caras acharam foram... Welcome. Welcome. Um tapete escrito bem-vindo. E o que tinha dentro dessa imagem? No Outguess dizia, De agora em diante, usaremos essa criptografia para comunicação e ela vai assinar todas as mensagens com esta chave. Ela está disponível nos servidores de chave MIT, K e D. 7A35. Como postou A2... A2E7J, esse código que você está vendo na tela, é o nome da pessoa que representava a Cicada lá no Reddit. Codename, né? Do usuário. Ficar postando as coisas lá. No Reddit é tudo... Não dá para saber. É um fórum bem fechado, né? E essa imagem finalizava com a frase, Paciência é uma virtude. Boa sorte. 3301. É, sempre. E a segunda imagem? Vamos ver? Bora ver. What the fuck is this, mano? Ah, sim, ó. Essa deve ter muita coisa escondida. Essa bugou meu cérebro. A outra era só um elcome, essa aqui é um tanto de coisa. Também aberta no programa, essa imagem dizia, A chave esteve sempre bem na frente dos seus olhos. Esta não é a busca do santo grau. Pare de fazer mais difícil do que é. Boa sorte. 3301. A chave esteve sempre nos seus olhos. Será que foi uma imagem que já passou? Não, e outra. Na imagem anterior, eles entregaram uma chave também, né? Sim. Então pode ser que essa segunda imagem... Não sei. Na verdade, isso tudo é só para confundir, né? Tá ligado no como funcionam os enigmas. Além desses textos, as imagens estavam recheadas de outros códigos. Havia vários textos criptografados em PGP, que é uma forma bem avançada de criptografia de dados. Nessa altura do campeonato, o que eles tinham encontrado? Uma imagem, né? Bem-vinda, a cicada. Que levou a uma outra imagem, que falou que não tinha nada. Era o pato. Que levou ao link, que depois que levou nessas outras duas imagens, que também não levava para lugar nenhum. Então tinha gente que estava meses perdendo nessas paradas, e falou, gente... Foi boa, sai fora. Vou cair fora. Não deve... Tá, é só enrolação. É, porque... De onde está vindo isso? Quem é que está fazendo esse teste? E para quê? Vou cair fora. Nessa hora muita gente já tinha desistido, já haviam poucos soldados para desvendar esse mistério. E aí, depois de muita procura, rachar a cuca, os caras finalmente conseguiram encontrar mais alguma coisa, que na verdade era mais dor de cabeça ainda. Um texto que levava à história do Rei Arthur. Putz. Agora... Agora que eu desligo o meu PC. É, agora que eu falo. Agora que eu vou ler o livro do Rei Arthur, tá ligado? Perder mais tempo nisso. Tá, mas qual é a relação entre o Rei Arthur e esse mistério? Pode ser muito amplo, né? Tem a história, tem livro, tem um monte de palavra. Pois é. De onde... Como que os caras vão encontrar a resposta para o mistério com o Rei Arthur? Os caras notaram que em todas essas páginas do Reddit, haviam alguns números soltos. Números que estavam ali, apareciam no canto, que não fazia sentido. Os usuários perceberam que cada número correspondia a uma palavra dentro do texto do Rei Arthur. Separando os números e as palavras, se formou a frase Chame-nos em nós dois. Um número de telefone. 4, 3 e 9. Ah, 9, 6 ou 8. Fota réu. E agora? Não, e sabe o que... Certo é fone. Os caras têm que ter muita certeza, né? Se eles realmente conseguiram descobrir isso. Porque vai que eles descobriam... Descobriam nada a ver, né? A bobeia com a bobeia. Lei de chame, tipo, empurre. É. Tá ligado? Troca o bagulho e aí fala, meu Deus, não faz sentido. Não faz sentido mais ainda. Com essa descoberta, então o enigma não podia parar e ele continuou. A frase dizia a respeito de um número de telefone. Que telefone? Que número de telefone? Só falavam os números aí. Mas vamos analisar. A frase diz, Chame-nos em nós dois. Um número de telefone. 4, 3, 9, Ah, 9, 6. Olha. Olha. Chame-nos dois. Dois. Um número de telefone. Um. Aí vem 4, 3, 9. Ah, é o zero. Acho que deu pra entender, né, galera? Os caras racharam a cuca e conseguiu desvendar, em inglês, obviamente, o seguinte número. E se a frase dizia um telefone, e conseguiram chegar ao número, é óbvio que eles ligaram. E alguém atendeu. Quando ligavam pra esse número, uma mensagem eletrônica dizia, Muito bem, você fez bem. Há três números primos associados à imagem original com final ponto JPEG. Puta, agora... 3, 3, 0, 1 é um deles. Você terá que encontrar os outros dois. Há três números primos associados à imagem. 3, 3, 0, 1 é um deles. Você terá que encontrar outros dois. Depois, multiplicar todos os três destes números juntos e adicionar ponto com para encontrar a próxima etapa. Boa sorte. Adeus. Então, a próxima etapa é um número que leva um link. Mas já é mais chato, porque os caras vão ter que rachar a cuca nos números primos. Pode ser qualquer número. É, os números primos são muitos. Gente, onde vamos parar? Caramba. E onde vai arranjar esses três números primos? Ó, ela tá falando aqui que tem os números primos associados à imagem original com final ponto JPEG. Imagem original com final ponto JPEG. Que imagem é essa? Essa imagem, final ponto JPEG, era aquela primeira imagem. Aquela primeira imagem lá do fundo preto com texto branco. Que deu início ao enigma. Essa era a final. Final ponto JPEG nada mais era do que a palavra final do link, né? O link dessa imagem estava escrito não sei o que. Final ponto JPEG. Aham, agora fica fácil, né? Vamos pegar essa imagem então e colocar no mesmo programa de... Outgas. Outgas. Já que essa imagem no começo já tinha sido colocada somente naquele programa pra detectar texto. Sim. Que viu o texto. Não testaram, né? Não testaram em outros lugares. Jogaram essa imagem então no Outgas, em bloco de notas, em Photoshop, no Paint. Não acharam nada, galera. Não encontraram nada. Foi por isso que desde o início eles não encontraram nada na imagem. Não tinha nada escondido na imagem. Na verdade, tinha. Mas não daquele jeito escondido. Os caras então analisaram a imagem, reviraram, como já falamos, já negativos, não sei o que. Olhou a cor, olhou se tinha alguma coisa nos textos. E aí olhou mais a fundo ainda pra uma coisa mais simples. As dimensões da imagem. O tamanho da imagem era 509 por 503. Oh! Encontraram os dois números primos que faltavam. Depois disso foi muito fácil. multiplicaram aí com 3301, como dizia, né, o telefonema, e acharam este número aí que está aparecendo na tela. Como a gravação do telefone mandava colocar um ponto com no final, o link foi montado e ao acessar esse site, foi vista a logo da cicada pela primeira vez. Os caras copiaram então a logo da cicada, a imagem do site, e mais uma vez usaram o Outgas, pra ver o que tinha escondido ali. Lembrando também que a cicada tinha dito que eles iriam usar o Outgas pra se comunicar, né? E nessa logo apareceu uma outra mensagem. Você fez bem em vir até aqui. Paciência é uma virtude. De novo? Paciência é uma virtude? Tenha paciência pra caramba, hein? Lembra que falou assim, a chave estava bem na frente dos seus olhos? Porque a primeira imagem, a chave estava ali desde o começo. Desde o começo. E a frase continuava. Volte às 5 da tarde, na segunda-feira, 9 de janeiro, 2012. 3301. Quando o dia 9 de janeiro chegou, os usuários então notaram que havia algo diferente no site. Várias coordenadas foram encontradas. Eram coordenadas de várias partes do mundo, como Estados Unidos, Paris, Coreia do Norte, Austrália, entre vários outros lugares do mundo. As poucas pessoas que chegaram na fase final, começaram a trabalhar em grupos. Até porque nessa fase o enigma já estava espalhado no mundo inteiro, e não tinha como uma pessoa ficar indo em vários lugares do mundo. Então, trabalhando em equipe, podia se comunicar com a pessoa da China, dos Estados Unidos, e se ajudarem. Eles então foram para as coordenadas. Vê o que tinha lá, né? Chegando lá, encontraram o logo da Cicada e um código. Esses códigos estavam pregados em papéis, em postes, e estavam separados em vários lugares do mundo. Esses códigos QR Codes levavam a um link. E somente 15 pessoas no mundo tinham acesso a esse link. O link, galera, levava você para o site oficial da Cicada, lá na Deep Web. Você já deve saber que na Deep Web não existe link normal, tipo youtube.com.br. São números e letras, tudo misturado. Não dá para você decorar nunca. E o site oficial da Cicada, galera, era esse daí que está aparecendo na sua tela. No site, havia uma mensagem parabenizando os escolhidos, os caras que batalharam tanto. Quem conseguiu chegar ali. No site, eles pediam para criar um e-mail novo, um e-mail na Deep Web, para que eles não fossem rastreados. E no fim do texto, eles diziam que ia enviar um novo código para esse novo e-mail. Esses códigos eram exclusivos para cada pessoa e levavam a outros links. Bastava você pegar o link da Cicada e colocar o seu código no final do link e dar um Enter. E cada pessoa tinha um código exclusivo, ou seja, sei lá, 15 pessoas, 15 códigos. E nesse lance de código único, código exclusivo, uma coisa interessante aconteceu. A regra era não divulgar o código e um dos caras divulgou. E a Cicada resolveu complicar a vida desse cara ainda mais. Não só desse cara, mas de todos os envolvidos. Dos caras que tinham chegado até lá. Os enigmas, então, foram ficando cada vez mais difíceis. Mas todos os enigmas, galera, eram basicamente testes de programação, para saber o quão nerd os caras eram. Então tinha muito teste ali que os caras não queriam que eles passassem, só queriam saber quem conseguia ou não desvendar ali. Até mesmo os caras chegam até o final dos 15, mas tinha que ver realmente os crânios, né? Já que eles estavam em grupo, né? E esses 15 que chegaram no final, eles não chegaram no final. Eles chegaram no site da Cicada. Na verdade, nem se sabe quantos são de verdade. Alguns dizem 10, outros 15. E dessas pessoas que chegaram no final, 3 delas nunca mais foram vistas. E é aí que muita gente acredita que elas... Os caras entrou. Entraram. Será? Será? Ninguém sabe se eles morreram, se a Cicada matou, se eles fugiram, se eles fugiram, se eles estavam com medo, se eles foram ameaçados. A resposta mais aceita é que a Cicada recrutou os caras. E não acaba por aqui, não. Depois de tudo isso, ela sumiu, ficou um tempo parado e apareceu de novo no fórum com uma nova frase. Olá, nós achamos os indivíduos que estávamos procurando. Assim, nossa longa viagem termina por enquanto. Obrigado pela sua dedicação e esforço. Se você fosse incapaz de completar o teste, ou não recebeu um e-mail, não se desespere. Haverá mais oportunidades como esta de se juntar a nós. Obrigado a todos, 3301. E isso, galera, é um pouco, né? Porque de verdade, tem muita coisa. Um pouco do que sabemos do primeiro enigma da Cicada 3301. Isso aqui, gente, é resumidão. Resumidão. Porque assim, pensa... Porque são muitos meses, meses de quebra-cabeça, de ficar lá procurando. Então não é tão simples assim. A gente fez isso aqui de uma forma mais uma papum rápida para vocês verem o processo, como é difícil, né? Louco. E se você gostou, então, deixa o seu like. Lembrando que, gente, para quem não conhece, Cicada é um mistério muito grande. Foi envolvido em quatro anos e esse é o primeiro ano. Então se vocês gostarem, tiver muito joinha mesmo nesse vídeo, mano. A gente faz o outro... A gente vai fazer a parte 2, parte 3, parte 4, né? Dá para mostrar coisas ainda inéditas. Enfim, deixa o seu joinha, beleza? Rede sociais aqui na tela, tá bom? Danimo, Lucas Marques, Você Sabia Vídeo. Veja também na descrição, tem tudo lá, o link do Estúdio PC, o Você Sabia Plus, tá bom? Legal também. Se inscreva aqui neste canal, se inscreva no Você Sabia Plus, que está ativa. E também, entra lá no Estúdio PC e confira lá os preços que estão bacanas. Ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu! Sim! Você quer trocar a sua casa por um PC? Sim! Vamos fazer essa brincadeira? Vai! Sim! Sim! Se inscreva no canal.